Então é isso rapaziada, trouxe os moleque aqui pra conhecer a loja de carro onde eu compro carro aqui no Rio Chama-se Garage Car A loja mais, a maior loja de carro importado do Rio de Janeiro Só carro raro, a maioria dos carros aqui são limitados e tal Ele preza muito pra essa exclusividade aqui o dono O dono é muito parceiro do meu, o Fabinho E eu vim aqui pra gente escolher um, eles me ajudarem a opinião deles e de vocês também Pra eu escolher um carro novo pra mim E ver quais são os sonhos e metas do Ramon e do Japa Já aproveito que você atira meu carro hoje aí também Aí tá vendo? Vamos ver quais são os sonhos e as metas Qual carro que tu acha muito foda? Mano, eu não sou muito foda de carro Tem fã de que moto? Nem de moto Tá fã de porceta então? Aê moleque O homem tem que ter o vício em alguma coisa, carro, moto ou xereco? É o que mais me quebra também É Ô, mas assim, se tu pudesse escolher qualquer carro, qual que tu escolheria? Acho que escolheria uma... Sem olhar, sem olhar Ah, não tem como... Acho que uma Porsche mesmo Porsche, Porsche, Porsche... Acho da hora E também foi um que eu mais tive contato Qual Porsche que teve mais contato? Foi Porsche Normalzinha Fui lá em Muzambinho, mano É até do Muzambinho Muzambinho? É, lá em Minas Ah, em Minas É, o moleque deixou entrar no carro dele, ia dar uma acelerada Tu lembra qual modelo era? Parece do Copenino Aquilo é uma Porsche, né? É Aquilo ali é uma Boxster Tipo esse dele? Ou uma 911 Sei daquilo, não tô conseguindo ver direito Parece do Copenino É Tu gosta de carro então baixo e conversível, assim, esportivo É, acho isso Tu vai ficar gigante, sabe que vai ficar desconfortável Tu entrou, né? Tu viu? Ficou bem desconfortável pra você Um lado, outro pro outro Ah, mano, aqui, ó Que nem derruba todo mundo com um bagulho desse aqui Não, sacanagem Qual carro que tu escolheria, se tu pudesse comprar qualquer carro agora? Qualquer carro? É Tu ia ficar lindo dentro de um GTR Que é um carro japonês Japonês? E brabo demais Sabe o que é o GTR? O carro japonês, geralmente, é bem louco Você é aquele Nissan? É, o Nissan GTR É com tua cara Mano, quando eu era criança eu andei na... Porque no Japão era comum, né? Esses tal... Como é que chama? Skyline Ah, é esse Ah, é esse? Pode crer É que é uma versão do GTR Pode crer E aí, Ramon? O carro que eu emprestei pra eles aqui deixaram um... E aí, Igor? Curtiu esse R8? Nossa, demais, cara Esse é um R8 do V10 Isso aí é violentíssimo Violentíssimo Todos os carros que eu já dirigi Um dos mais agressivos foi esse carro aqui Ele tem um torque muito forte E esse aqui é o novo, é zerado Dá uma olhada Que bagulho louco, ó Olha o tamanho desse motor V10 Acho que dá pra ver por cima aqui, ó Quanto que é o carro desse aqui? Esse aqui... Dá pra ganhar umas 22 lidas Esse daqui deve ser um... Um milhão e duzentos Um milhão e duzentos Eu imagino que seja Aí o IPVA, só os... Esquece Nem pensa nisso Então, você... Nem pensa nisso Você é milionário só pra bancar o seguro só Comprar é fácil E a gasolina Comprar é fácil O difícil é manter, senhor É foda O bagulho é manter É igual o shape, mano Ó, Ramon Aqui tem um carro furgóico A gente tem aqui, ó E essa moto, cara Parece um tesouro Vou chegar nessa moto aí Vou te contar a história dessa moto Olha esse Porsche Sua cara, irmão Esse aqui é um Porsche S Ele não é um dos mais potentes da Porsche Mas... Estilo único, né, velho Vermelho chama a atenção em qualquer lugar Interior todo... Beige Como eu já tenho carro esportivo há muito tempo e tal Eu gosto de velocidade de porradaria A minha vibe agora tá essa aqui, ó Grande, blindado Roda-voo 122 Isso aqui tá... Agora a minha parada é essa aqui Porque eu já tenho carro esportivo, né Agora eu quero um carro alto Bota a tua perna aqui Pra vocês verem que bagulho, mano É grande mesmo, mano É um... Dois metros de roda Essa aqui é blindada Do jeito que eu queria Olha o conforto que é por dentro A porta pesada, né É a porta blindada Então aqui a gente tem, ó 718 Boxster Esse já é um carro um pouquinho mais potente E tem indicado pra caramba também, né, mano Aqui a gente tem a Panamira Se não me engano é a Panamira Turbo Nova também O foda é que os caras da loja da Porsche Ficam puto aqui com essa loja Porque eles têm os carros lançamento Primeiro que eles Porque eles compram importado e mandam vir Antes da Porsche chegar Aqui tem um carro que eu teria Que é uma Mercedes AMG GT 63 S Esse carro É um dos mais tops da Mercedes AMG Tanto de tecnologia quanto de potência É um motor V8 de turbo Absurdo Aqui tem a GLC Da AMG também GLC 63 Aqui também é um carro que eu teria Ou eu sou Mercedero Eu gosto de Mercedes E aqui a gente tem um canhão também Que é A Ferrarizinha branca Se eu não me engano Acho que é a Califórnia Se eu não me engano É uma Ferrari Califórnia Aqui é uma Velar Eu tô na vibe de carro grande Então a GLC seria um carro pra eu pegar agora Ou uma Land Rover dessa Tem velar de duas cores Se eu não me engano Uma dessas duas não, não é É a preta que chegou Deve ter ido pra vitrificar Que é a Velar Nova De 550 cavalos Muito foda Aqui tem uma Uma Sport E eu acho esse carro muito foda Al Black Muito assim É, irmão Muito louco Preferam a Porsche Ou esses grandão aqui Ah, esses grandão são bonitos Principalmente pra gente que é grande Mas eu particularmente É muito louco, né Particularmente eu gosto dos baixinhos, mano Dá a impressão de Bem Como é que é Corredor De corredor Entendeu É esportivo Corredor Vamos botar eles pra Ver se cabe no carro Vamos lá ver É, é São grandes, hein Porra É que não dá pra ver, mano Mas é A proporção é Apesar de ser esportivo E ser baixinho Ele é largo Robusto, né O carro esportivo Ele tem essa Essa Característica De ser um pouco mais largo Que o normal Pra poder ter mais estabilidade Na pista Ah, e tem uma Barada que é novidade Aquilo ali é um Audi Q8 É a primeira vez Que o Audi lança Esse carro no mundo Esse carro é novidade Da novidade Tá batendo de frente Com o Sport KM Com essas Land Rover Sport Esse carro é absurdo também E a novidade Acabou de lançar Ele mandou importar Vem cá, japonês Que essa é tua cara E olha que Que engraçado O carro que eles mais gostaram O japonês gostou Do azul E o O Ramon gostou Do vermelho Pode crer Muito louco Se liga só Aí, ó De boa Deixa eu ver Acho que ele é de Aperta o freio E aperta o start Tá Qual? O freio é o do Tá direito Não, o outro Esse acelera E esse freio É esse Aperta o start Já deixa todo mundo surdo No bagulho Que escapamento é esse aqui Que vocês botaram? É a Krapovic? Não Tu sabe o nome desse? Isso aí a gente fez lá Nojiba Nojiba? É Que isso, cara Esse cold start dele Tá muito alto E aí, japonês? Gostou? Gostou, cara? Tá bom Peraí, peraí Fica aí Fica aí Fica aí Dá um Desculpa Vê se o japonês fica bonito nesse carro Bota a braceta Caralho, japonês Que isso, velho Muito louco Mas eu tenho dois lugares, né, mano? É, claro O bagulho é meio... Meio... Como é que chama? Egoísta o bagulho Só cabe você Peraí Nossa, minha resposta, viado A chave já tá aqui, ô Tá aí Tá aí E aí, Ramon Você curtiu esse aí, mano? Hã? Dá logo Você curtiu esse aí? Sai, Ramon Dá até medo de encostar aqui Cuidado, meu A pinturinha dessa aqui Vai outro carro desse Já coloca os pés daqui, Ramon Ó Esse é um carro automático, tá? Então você não usa o pé direito Você só usa o esquerdo Esse pedal aí O quadradinho Ele é freio E o retangular da ponta Da direita É... É o acelerador Então você aperta o freio Que é o do meio Isso, isso E liga o carro Acho que é girando Na chave mesmo E aí Dá uma olhada aí Vê como é que ele... Cola, gatinhas Deixa eu ver Desculpa isso Eu falei Cola, gatinhas Aí eu falei Deixa eu ver Desculpa isso, velho É, é muito foda É, tipo Se fosse pra eu escolher Um dos dois Eu escolheria o Audi R8 V10 Com certeza Pela velocidade Pela força Ele é bem mais bruto Que esse aqui De potência, né? Apesar do carro É uma dificuldade E eu não curto muito Carro conversível Acho que é porque Eu sou carioca Ah Aqui não é muito seguro De conversível Mas como eu falei Eu tô na vibe De escolher o... De pegar um carro alto Então eu gostaria esse aqui Só que um igual a esse Tudo preto O que que vocês acham? Pego esse Ou uma Velar? Será que vocês me ajudam a escolher? Qual vai ser o carro do monstro? E aí? O que você acha aí? Eu curti esse daqui, mano Pra caramba Mas você quer pegar preto, né? É, toda preto Mas é porque... Se eu pegar ele Se eu pegar ele Eu mando botar preto também Mas tem um igual Todo preto ali fora Igualzinho Mas essa cor não é um diferencial E tal É porque eu gosto de carro Totalmente preto Meu carro totalmente preto Eu tô sem o meu carro aqui Porque ele tá lá em São Paulo Fazendo o interior, né? De couro Lá na peçada do alemão Cheguei, japonês Da hora Manilha, né? Bom... E aquela moto ali? É, né, é, mano É, vocês querem saber da história da moto? Isso aí, eu Bruno Oi Conta pra gente a história dessa moto aqui É uma CB 1300 É a lá For, né? Eu tô preparada lá no Shibuya No Shibuya É uma CB 1300 Mas ela é rara, essa moto, né? É Qual que é a versão? É aquela CB 1300 For Ah, de um player, né? Tem quantas no mundo feito? Sabe? Esquece mais duas Nossa Nossa É a réplica Como se fosse do Senna, né? Quanto custa uma moto dessa? 80 80 Vintage, né? Muito linda Ó, tão aí, velho Muito linda Tô bem ansiado, hein? Shibuya que fez? Shibuya tira a onda Lá de São Paulo Conhece o Shibuya? Shibuya Garage lá Que faz... Mexe nas motos Conhece não? Japonês também? Achei que japonês tudo se conhecia Sim Mas é Mas é isso, mano Espero que vocês Eu tenha plantado um sonhozinho Na mente de vocês Tá ligado? Com certeza Quando eu comecei a minha carreira Com essas paradas também Eu vinha pra essa loja louco Claro que hoje em dia Eu ainda não tenho A condição financeira De vir e comprar um carro De 2, 3 milhão Na vista Não é assim Nem pra mim ainda também Não é assim Mas graças a Deus Hoje eu tenho Com a condição financeira De trocar o carro Quando eu quero E tal Pegar uns carros bacanas Eu espero que vocês Conquiste isso também Fruto de trampo, né? Isso aí Fruto de trampo Você tá começando agora Com esse lance de rede social O japonês já tá Um pouquinho mais tempo O japonês dá uns vacilos Foge Some um pouco das coisas Depois volta Eu tô aqui pra motivar vocês Mano A querer crescer Tá ligado? Tanto pessoalmente Tanto profissionalmente E porra Se eu puder ajudar vocês A construir os sonhos Eu sei que carro É um bagulho fútil Tá ligado? Mas é uma parada Que a gente Às vezes motiva Sabia? Tipo Às vezes eu quero trocar de carro Eu quero comprar um carro E porra Parece que me empenha A falar Pô Vou trabalhar Não Se eu quero esse bagulho Eu vou comprar E tal Sei o que Então Eu sei que carro Às vezes Não quer dizer nada Mas pra quem ama Motor Eu vejo o ar Porra Vocês sabem que eu amo Tá? Tranquilo pai Mano Espero que vocês consigam Um dia Comprar o carro que vocês quiserem Aí depois a gente vai fazer um vídeo De todo mundo dando uma volta Tá bom Eu tô um pouco anestesiado aqui Com a beleza desses carros Mano É muito lindo os carros Eu vou esperar a galera Dizer qual carro que eles querem Qual que carro que eles aceitam É comprar um carro alto Eles vão falar Pra tu levar a loja toda Aí não dá Aí não dá Calma É um de cada É um de cada Eu quero um carro alto Eles escolhendo o carro Que eles querem levar A gente volta aqui amanhã E pega o carro Pra gente dar um rolê Tá Nossa É nóis Valeu rapaziada Não esquece de se inscrever Dá o joinha No vídeo Espero que vocês tenham conhecido Um pouco do mundo automotivo Aqui de carro Na loja Garage Car Aqui no Rio de Janeiro A melhor loja de carro Aqui do Brasil A melhor loja de carro Aqui do Rio de Janeiro De carro importado Aqui a maioria dos carros São zero São tudo importado Muito foda Eu não consigo parar de olhar Né Nossa Agora ele brilha Bom e vamos treinar Vamos Vou levar agora Japonês Ramon E os menininhos ali Grandinhos também Do Anabolics Edinho e Alan Pra conhecer A primeira academia Do Rio de Janeiro Bodybuilding A meca do bodybuilding O Carioca Onde tudo começou No Rio sobre bodybuilding Começou ali Vamos lá Até o próximo vídeo Fala rapaz Acabamos de chegar aqui Estamos em Copacabana Rio de Janeiro Trouxe os meninos Na Uma das primeiras academias O primórdio do bodybuilding Na zona sul carioca Começou aqui nessa academia Chama a academia radar Fica aqui em Copacabana É Vocês vão conhecer um pouco É a academia bem old school Só treina Quem gosta de ferro mesmo Vamos lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri